Fala galera ligados no canal, sejam muito bem vindos, quanto tempo, tem muito tempo que eu não trago conteúdo aqui no canal Mas informo vocês que voltaria a trazer conteúdo aqui, trazer notícias, trazer, elevar o canal novamente Tentar aqui manter o foco, quase da correria, a faculdade, várias coisas, enfim Enfim, estamos de volta com o canal aqui, vou falar sobre o assunto da contratação do Botafogo Vou estar olhando aqui para a câmera porque a luz aqui eu estou com um pouco a cabeça do reino Mas vamos lá, a contratação com o Botafogo deve anunciar aí uma das grandes promessas do futebol paraguaio Camisa 10 da seleção paraguaia sub-20, um jogador que chega para, na minha opinião, para ter mais opção ali Para o técnico Luiz Casso, um jogador que atua pela ponta direita, é canhoto, um jogador que tem um mano a mano muito bom Um excelente drible, ele tem muita técnica, porém peca muito na parte física Um jogador de 20 anos, tem a minha idade, velho, 20 anos A altura é 1,65m Com o jogador baixinho, aquele jogador que vai para cima, tem um mano a mano, aquele jogador Que falta também nesse além do Botafogo desde a saída do GF1 Então o Botafogo encame a contratação do Matias Segovia, jogador do Guarani, do Paraguai E da seleção sub-20, como eu disse, uma das promessas do futebol sul-americano Um jogador que tem muito ainda a ser lapidado Por isso que eu falo, a gente necessita de peças A gente cobra tanto para ter as contratações de jogadores mais jovens Que possam ter o futuro, que possam render no elenco E promessas, um gol do Botafogo com o processo do scout Fazendo a contratação do jogador Mapeou o mercado do Paraguai ali Então é isso, o Botafogo deve anunciar Amanhã ele chegará ao Rio Com seu empresário para assinar o contrato, fazer os exames Espero que seja um jogador que possa agregar Na temporada, a gente está cobrando reforços no Botafogo Tive necessidade, desde a saída do GF1 As duas pontas do Botafogo na verdade são um problema para o time Na minha visão, a gente perdeu muito com a saída do GF1 O Júnior Santos também deve ser contratado novamente pelo Botafogo Só que dessa vez em definitivo Eu trouxe alguns lances do Segovia Espero que vocês curtam o vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Fiquem com os lances do Segovia para a gente ter pelo menos a ideia Claro que obviamente não dá para a gente tirar nossas conclusões É apenas um deverido jogador Mas fique com o vídeo e até a próxima Se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal